Nem mesmo a crise vai impedir as mães de ganharem presente no próximo domingo 10 de maio. Esta estudante já iniciou o dia pesquisando os preços. Vim olhar o presente da minha mãe para o dia das mães e para o São João já também. Estou achando razoável, né? Porque estão dando muitos descontos, mas estamos pesquisando para ver, né? Vim procurar para a minha mãe, vir dar uma olhada para mim também, olhar como é que está o preço, né? Tem que pesquisar muito, né? Porque entrar em uma loja tem um preço, outro está mais barato, tem que pesquisar para você comprar. A segunda melhor data para o comércio depois do Natal enche de expectativos lojistas, que segundo a CDL, estão com os estoques lotados. De acordo com a CDL, houve uma restrição de crédito e um aumento de juros de 13,25%. Com isso, o dinheiro fica mais caro e o consumidor mais econômico. É de fundamental importância ressaltar que, ultimamente, vem tendo algumas mudanças econômicas e políticas, onde, economicamente, os juros estão mais caros. A taxa SELIC aumentou mais 0,25% na última quinta-feira, foi indo para 13,25%. E a restrição do crédito também está indo cada vez mais, sendo mais exigido. E isso, logicamente, vai dificultar essa circulação do dinheiro. Então, se nós mantivermos a média de venda do ano passado, nós já vamos estar satisfeitos. Este lojista diz que as vendas caíram 30% em relação ao ano passado. Nossa expectativa era vender muito, levando em consideração que o mês de maio é o segundo melhor mês de festa do ano. A semana que é terceira, o dia das vendas do ano passado foi bem melhor. Cerca de 30% a menos do que no mesmo período do ano passado. Cerca de 30% a menos do ano passado.